Juventude Católica apresenta Primeira Jornada de Ocesana da Juventude Dias 9, 10 e 11 de novembro na Faculdade Católica Dom Orione Com pregações, ensinos, workshops e show com Eugênio Jorge no Ilha das Pedras Com o tema Ide e Fazeis, discípulos entre todas as nações Um evento em preparação para a Jornada Mundial de Juventude em 2013 no Rio de Janeiro Presença do Bispo Dom Giovanni Mais informações no site Primeira Jornada de Ocesana da Juventude Apoio cultural Primeira Jornada de Ocesana da Juventude